Pronto. Agora, vamos comer. A propósito, eu gostava dele antes para as crianças. Por que? Você que não é recuperada para eles? Eu fiquei uma semana lá. É muito pouco? Não, mas eu já estou aprendendo a eles. A ser criança de verdade. Eu não entendo essas mães hoje em dia. O que você disse? Nada. Está delicioso o jantar. É o jantar. O almoço. Ah, é. Crianças, venham comer. Crianças. Crianças. Sim, pai. Sim, mãe. Como? Eu tenho uma boa notícia para falar para vocês. Qual? Vocês vão ter uma irmã. Irmã. Tá. Que legal. Ótimo. Podemos comer? Sim? Tá. Ela vai se chamar... Olivia. Olivia. Que nome de inteligente. Deve ser inteligente. Como? Como? Depois vão brincar no parque. Tá bem. Tchau. Tchau. Tchau.